Rádio Cachoeirinha apresenta Peter Diver Música, minha paixão é ela e meu caminhão Quem diz que um homem não chora É porque não tem um grande amor Saudade bate no peito, solidão na boleia Vida de caminhoneiro Levando progresso, cortando o país Somos guerreiros É assim Meus dias Minha paixão Ela e meu caminhão Enlodar a carga, calibrar os pneus É minha rotina Atenção redobrada nas curvas fechadas Deus é meu guia De norte a sul São duas semanas Longe de casa Acelero o bruto, estou voltando Pra minha amada É assim Meus dias Minha paixão Ela e meu caminhão Quem diz que um homem não chora É porque não tem um grande amor Saudade bate no peito, solidão na boleia Vida Vida de caminhão Vida de caminhoneiro Levando progresso Levando progresso Levando progresso, cortando o país Somos guerreiro Somos guerreiros É assim Meus dias Minha paixão Ela e meu caminhão Ela e meu caminhão E não esqueça Os melhores compositores do Brasil Estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo Rádio Cachoeirinha Símbolo de resistência do artista independente no Brasil Grave a propaganda do seu comércio, do seu evento Ou homenagens com as melhores vozes do Brasil Nos estúdios da Rádio Cachoeirinha WhatsApp DDD 11 956 81 6604